Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, Pai. Obrigado pela vinda do Isaac, Pai. Obrigado pela vida desse meu irmão, que é teu filho, que é teu servo. E eu te peço, Pai, usa ele sem medidas essa noite, Pai. Que a boca dele seja um canal, um instrumento de bênção, Pai, pra edificar as nossas vidas. Que tudo que ele venha falar aqui através do teu Santo Espírito não seja perdido, Pai, mas que caia como terra fértil no nosso coração, como semente terra fértil, Deus. E que gere, Pai, Deus, em nós frutos, raízes, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver que coisa pegou. Boa noite, gente. Quanto tempo? Faz um tempo que eu não sou. É melhor pegar com fibra. Falou, agora foi. Tô andando o microfone com o fio que eu fico acolhentado aqui, cara. Tô andando pra um lado, aí tem, ó, esse fio, não é? Mas amém. Glória a Deus. Gente, antes de eu começar a pregar, eu queria... Qual foi? Gente, antes de eu começar a pregar, eu queria fazer uma coisa. Eu queria pedir pra todos os membros da liderança ficarem de pé. Liderança dos adolescentes, dos adultos. O que a gente faz com a pregança. Eu senti um coração de honrado em um de vocês. Porque por mais que o Nazareno seja algo que eu esteja começando, eu quero deixar claro pra todos vocês que eu estou submetido a eles. A Paula, o Fábio, a professora René, que eu não tô aqui feliz mês. Eu quero dizer que eles são os meus líderes. Diga-se da polícia mesmo. Beijo. Eu quero agradecer muito com vocês. Eu quero agradecer muito com vocês que estarem me apoiando nessa ideia. O Nazareno, mesmo sendo algo que eu estou começando, eu quero deixar bem claro que eles são os líderes de vocês. Os jovens de vocês. E o segundo da polícia de vocês. Eu quero agradecer. Vamos à palavra. Então, gente, vamos mesmo. Estilo de igreja primitiva. Vamos no gogó. Veio que vocês estão recebendo de vocês em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5. O texto de capítulo 5, versículo 14. Qual o texto? Versículo 14. O 1, 4. O 1, 4. É aí, ó. Todo mundo achou? Amém. Vem. Então, vamos ler, gente. Para você. Diz assim, gente, o versículo 14, versículo 5 de Mateus. Vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no pedestal. De hoje, ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvo em seu Pai que está no céu. Agora, pula comigo para Atos, capítulo 1, versículo 8, de novo. Atos 1. Atos 1. Atos 1, capítulo 1. Vê se você percebeu. Vou ler bem, repagina. Vocês receberam poder, todo o Espírito Santo descer sobre vocês. Obrigado, João. Deus, Senhor. Então... E vocês receberam poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Repita comigo. Testemunhas. Mais uma vez, testemunhas. Em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria. E nos lugares mais distantes da Terra. Pai, tua palavra foi lida. E eu peço agora, em nome do Senhor Jesus, para que os espíritos de distração sejam cegados e ensurdecidos agora, em nome do Senhor Jesus. Para que não distraiam o seu povo agora. Essa palavra vai penetrar o coração deles agora, em nome do Senhor Jesus. Porque eu sou apenas o teu instrumento, Pai. Eu não faço nada por conta própria. E é o que eu te peço, Pai. Eu dou uma ordem ao mundo espiritual para que não interfira nessa mensagem de chegar ao coração desses jovens e adolescentes que estão aqui. E nem as pessoas que estão assistindo agora online. Gente, então... Eu... No último culto eu preguei sobre o batismo com o Espírito Santo. O que ele faz na nossa alma, no nosso espírito, sobre os dons espirituais. São coisas que eu vou continuar, no sentido de Deus, vou continuar falando sobre o Espírito Santo. Porque como eu disse na última pregação, infelizmente o Espírito Santo é a pessoa menos conhecida da Trindade. Isso é lamentável. Porque, como eu disse, o Espírito Santo, ele é o melhor amigo da igreja. A igreja não é a igreja sem o Espírito Santo. Eu vou sempre repetir isso aqui. Sem o Espírito Santo, a igreja é inútil. A igreja não produz frutos. A igreja é apenas uma organização religiosa sem o Espírito Santo. O que difere a nossa fé das outras religiões, dos outros, é o Espírito Santo. É o sacrifício de Cristo e o poder do Espírito Santo. Amém? Está dando para entender? Nossa, vocês dormiram do nada, gente? Vou acordar com vocês. Tá mal? Mas, enfim. Aí, o que eu quero dizer hoje para vocês a respeito do Espírito Santo? Eu falei na última pregação, quando a gente busca o Espírito Santo sobre os dons espirituais, sobre tudo que ele dá, mas agora eu queria dizer que o avivamento não é apenas por fora. O avivamento não é apenas, o batismo do Espírito Santo, o avivamento do Espírito Santo não é apenas falar em línguas, é uma parte muito importante, mas não é apenas falar em línguas, não é apenas os dons espirituais. Eles são, a maior parte, claro, são muito importantes. Eu nunca vou dizer para vocês abrir mão disso, tá? Busquem os dons espirituais. Busquem falar em línguas. Não estou falando para vocês deixarem. Mas uma parte muito importante, o avivamento com o Espírito Santo é um avivamento de caráter. Porque quando o Espírito Santo domina você, quando ele entra em você, ele não vai apenas te dar os dons, não vai apenas te deixar falar em línguas, ele vai mudar o seu caráter. Porque a Bíblia fala que nós temos que ser testemunhas de Cristo. E o que que quer dizer com testemunha? O que é ser testemunha? Vou primeiro falar a definição de testemunha de acordo com o dicionário mesmo. Vou falar, de acordo com a língua portuguesa, a palavra testemunhar significa dar testemunho sobre algo, depoimento, testificar, ver, presenciar, assistir, confirmar, servir como testemunho e expressar, servir como testemunho de algo. Claro, quando Jesus falou para eles serem testemunhos, o que aconteceu é testemunho da sua morte e ressurreição cruz. Eu sei que ninguém é que viu Jesus morrer na cruz, ninguém era nascido há dois mil anos atrás, certo? Espero que não tenha nenhum viajante do tempo aqui, que tem as teorias da conspiração aí, não sei. Mas enfim, foi só para quebrar o gelo. Mas, testemunhar é você testemunhar o que Jesus fez na sua vida. Você tem dado testemunho por onde você passa? E, às vezes, dar testemunho não é apenas subir no altar e falar no microfone uma história que você viveu. Testemunho é nas suas atitudes, você mostra através das suas atitudes o que o Espírito Santo fez na sua vida. Vou te falar, o crente batizado com o Espírito Santo, ele é diferenciado dos outros. Mas há uma grande diferença entre você ser isolado e separado. É diferente, o ser parado, ele sabe o lugar dele, ele sabe quem ele é, ele sabe o Deus que lhe serve, mas ele não é o isolado numa caixa religiosa. Vou chegar lá, meu Deus do céu. Eu me empolgo na pregação, começo a falar os negócios que eu vou falar só no final, mas é o Espírito Santo que está mandando, amém? Glória a Deus. E em Mateus, como eu li agora em Mateus, capítulo 5, versículo 14, ele fala sobre que nós somos a luz do mundo, e o que é ser luz do mundo. O crente, ele não apenas vem dizer que nós somos luz no mundo, mas sermos luz das trevas. Todos sabem que nós vivemos num mundo de trevas hoje em dia. O mundo está dominado pelas trevas, e eu digo o mundo sistema, não o mundo planeta. O mundo sistema está dominado por um sistema maligno, por um sistema que pertence ao diabo. Mas sabe qual é o problema? Os crentes estão se moldando a esse mesmo sistema. Eu sei que hoje não está tendo muito amigo com a glória a Deus, porque realmente é uma mensagem triste de falar. Muitos crentes, não vou generalizar, ainda há pessoas de fé, ainda há pessoas que ouvem o Espírito Santo, ainda há crentes remanescentes na terra, ainda há profetas, amém? Mas, infelizmente, alguns de nós que se moldaram a esse sistema maligno, ainda não tem mais sido luz no mundo. Jesus fala que não tem como acender uma candela e colocar debaixo de um cesto. Não tem como. E muitos crentes têm tentado se esconder, esconder essa luz por vergonha, talvez, às vezes por medo da rejeição dos outros, porque as trevas rejeitam a luz. Isso é normal. Se você decidir ser luz no mundo, você vai ser rejeitado. Eu sou rejeitado, você vai ser rejeitado, mas isso não é motivo de vergonha. Não esconde a luz, não. Se você é um crente batizado no Espírito Santo, um crente que se orgulha do Evangelho, não tenha vergonha disso. O diabo, ele quer fazer você ter vergonha de ser crente. Ele quer fazer você ter vergonha do Evangelho. Porque, isso é muito triste, eu conheci pessoas que eram assim, algumas que, graças a Deus, o Espírito Santo mudou a vida delas, e agora elas não têm mais vergonha do Evangelho. Agora é Deus. E eu creio que isso vai acontecer, porque está chegando o tempo de afirmamento. Deus está restaurando a essência dos profetas essa noite. É a essência de jovens. Você tem quanto está bom para receber isso? Pode levantar mesmo, sem medo. Deus está restaurando a sua essência hoje aqui. Deus está restaurando a essência do Evangelho. Tanto que o título dessa série de mensagens é A Ressurreição do Verdadeiro Evangelho. Deus está ressuscitando a essência do Espírito Santo. A essência dos profetas que não têm vergonha de carregarem o símbolo da cruz em si. Que não têm vergonha de serem cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E eu quero dizer aqui algumas coisas. Os tópicos que um crente batizado com o Espírito Santo, em seu caráter, como ele é. Como é um crente batizado com o Espírito Santo? Como é o caráter dele? Vou dizer, número um. Ele não é influenciado. Ele influencia. Mas às vezes vem falar comigo. Mas Isaac, Jesus andava com os pecadores. Jesus andava na roda dos pecadores. Não. Você entendeu errado essa parte da palavra. Jesus não andava com os pecadores. Os pecadores andavam com ele. Jesus ia até onde ele precisava ir. pregava, falava, vinde e me siga. Vem e me segue. E os pecadores iam atrás dele. Não estou dizendo que você tem que se isolar numa caixa religiosa. Mas se o ambiente onde você está vivendo, se a roda de amigos que você está frequentando, está te influenciando e não ao contrário, alguma coisa está errada. Porque Jesus não era influenciado, não. Ele influenciava para onde ele chegava. As pessoas viam ele e falavam, vou seguir. Quero ser como ele. A sua roda de amigos tem que querer ser como você, não ao contrário. Se você é um crente batizado com o Espírito Santo e tem a essência do Espírito Santo em você, você é quem vai influenciar. Você é quem vai arrastar esse povo para a igreja. Quer dizer, não para a igreja, para Cristo. A igreja é consequência. Porque primeiro você apresenta a Cristo. Porque hoje em dia há uma geração que tem a mágoa com a igreja. Que é magoada com a igreja, magoada com os pastores, magoada com os crentes. Eu entendo, de algumas vezes eu entendo. Por isso você tem que chegar apresentando a Cristo. Com as suas atitudes. Não com a linguagem crenteja. Está fazendo sentido? Glória a Deus. Segundo tópico. Ele se incomoda com o pecado. Crente batizado com o Espírito Santo. Que tem a essência do Espírito Santo em si. Ele se incomoda com o pecado. Cara, eu vou dizer uma coisa. O pecado, ele existe. Nós não estamos isentos de pecar. Nós somos humanos. Mas isso não é desculpa. Para você não procurar pecar. Eu vou dizer aqui. Romanos 12,2 vai dizer. Não nos conformeis com esse mundo. Paulo vai dizer muito claro. Os crentes precisam parar de se conformar com os padrões que o mundo impõe. E quando eu digo que você se incomoda com o pecado, o pecado gera nojo em você. Você vai ver o pecado e não vai achar isso normal. Entende? E claro, você vai pecar, claro que vai. Todo mundo peca. Não é porque eu estou nesse altar que eu nunca pequei na vida. Não sou um ser divino que veio dos céus. Não. Eu sou humano com todos vocês aqui. É tão pecador quanto todos vocês. Porque ainda estamos na condição humana. Eu vou falar para um tópico aqui. O Espírito Santo está mandando, mas eu não ia dizer isso. Algumas pessoas pensam que quando forem batizadas com o Espírito Santo vão deixar de ser humanas. Vão voar. Vão flutuar. Vão andar numa áurea de luz assim. E vão viver em paz assim. Pais amor. E não vão pecar nunca mais. Isso é mentira. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você ainda é humano. Lembra disso. Você não precisa se martirizar porque você cometeu um pecado. Porque para isso, isso vem nos trazer. Nós não precisamos mais de um martirizar por causa de um pecado. Mas você como crente batizado com o Espírito Santo, você não pode viver a iniquidade. O que é iniquidade? A constante prática do pecado. Na verdade, em si, a iniquidade é pecar para ser perdoado. E há pessoas pregando, infelizmente, como eu disse, eu não estou querendo criticar a teologia de ninguém. Eu não vim aqui jogar pedras em ninguém. Mas eu tenho que falar para lutar o povo da igreja. Amém? Há pessoas pregando a teologia de que você pode pecar porque Jesus entende. Isso não é o Evangelho. Ó, não ouve esse tipo de gente. Esse tipo de gente quer te enganar. Fala que tudo bem que Jesus entende porque eu sou humano. Sim, você é humano. Jesus entende a nossa humanidade. Isso é verdade. Deus entende a nossa humanidade. Mas Deus não tolera a iniquidade. O pecado, ele loja a Deus. Portanto, tem que lojar você também. Eu vou dizer, o pecado na vida do crente e do Espírito Santo, ele tem que ser um deslize. Um acidente de percurso. Não é uma prática constante. Entende? E sim, o pecado gera um peso quando você comete porque o pecado, ele escraviza. O pecado, o discurso de quem quer viver na prática do pecado é eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre. Às vezes, quando a pessoa é meio que viciada, eu não sei, eu sou livre. Mas não, aquilo ali te escraviza. Você não consegue viver sem aquilo. Jesus quer ensinar as pessoas a viver sem isso. Porque a verdadeira liberdade só é em Cristo, só há no Espírito Santo, amém? E essa é a verdade que nós, como crentes cheios do Espírito Santo, temos que pregar. Eu quero ministrar agora sobre vocês a compaixão por almas nesse momento. Levanta a sua mão para receber isso. A compaixão por almas. A sede por almas. Vocês não vão conseguir ver talvez os seus amigos que estão vivendo numa prática errada. Vocês vão se incomodar com isso e vão pregar para eles. Mas se eles se recusarem a se ouvir, vaza. Porque o seu dever é influenciar lá e não ser influenciado. Glória a Deus. E o terceiro tópico. Ele não consegue esconder a sua fé das pessoas. Diz aqui em Romanos 1,16. Vou pegar aqui rapidinho. Essa parte eu faço questão de ler. Romanos 1,16. Eu vou abrir bem rapidinho, gente. Se me desculpem, mas essa parte eu tenho mesmo o que dei para vocês. eu vou abrir bem rapidinho. Eu vou abrir bem rapidinho. Eu vou abrir bem rapidinho. Você quer te passar do Espírito Santo e falar de línguas agora no seu lugar. Porque eu creio que o Espírito Santo vai fazer algo muito grande entre nós. Glória a Deus. Está aqui, ó. Romanos 1, versículo 16. Diz assim, o poder do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem. Vou ler só até aqui. O crente que tem o Espírito Santo, ele nunca vai conseguir esconder a fé dele, das pessoas. Não vai conseguir ser crente secreto. Essa onda de crente secreto, para com isso. Isso não existe. Porque Jesus fala aqui, não me confessa diante dos homens, eu também não vou confessar diante do meu Pai. Quem me nega diante dos homens, eu vou negar diante do meu Pai. E quando você é cheio de Espírito Santo, exatamente, não tem como colocar a candeia debaixo do cesto. Porque vai queimar. Porque vai ter algo diferente em você. As pessoas vão olhar para você e falar, essa pessoa é muito diferente. E não é porque ela anda vestida de terra ou não há bíblia debaixo do braço. Mas é porque tem algo no olhar dela, algo no jeito dessa pessoa que é diferente. É o Espírito Santo. Ele vai refletir nas pessoas. Mas quem vive em constante trevas vai rejeitar. Porque as trevas rejeitam a luz. Então, você, quando você é cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir esconder isso das pessoas. Você não vai conseguir esconder a sua fé por vergonha, por medo, porque não vai mais fazer sentir que eu tenho medo do Evangelho, medo de algo que é boas novas. A palavra do Evangelho é boas novas. Não tem porquê se envergonhar disso. Eu vou dizer aqui. o quarto tópico diz o seguinte. Ele não é dominado pelos seus próprios desejos. O cantinho do Espírito Santo. Porque todos sabem que dentro de nós há uma constante briga entre a carne e o Espírito. Amém? Todos sabem disso? Há uma constante guerra entre a carne e o Espírito. Todos nós temos desejos maus. Todos temos. Eu tenho. Você que no seu lugar tem. Você na internet também tem. Todo mundo tem. Quem disser que não tem está mentindo. Claro que a gente tem desejo de fazer coisas ruins. De fazer coisas más. Tem desejo de vingança talvez, não sei. Mas se você é cheio do Espírito Santo isso não te domina. Você dá ordem a sua alma e fala alma, aquieta-te. Aquieta a minha alma. Porque eu domino sobre você. É isso que é o poder de Deus. Ele faz você dominar sobre a sua alma, dominar sobre a sua carne e dizer eu não vou te ouvir porque eu ouço o Espírito Santo. Eu vou te falar o diabo sabe falar, filho. O diabo é bom de discurso. O diabo é ótimo e de convencer. A gente fala, o diabo é fraco mas ele não é burro. Ele sabe exatamente onde você fraqueja. Ele sabe exatamente o lugar onde dói você. Ele vai bater exatamente no lugar onde ele sabe que você é fraco. Mas quando você tem o Espírito Santo você fala pra ele olha aqui, diabo. Eu creio no Espírito Santo e eu domino sobre você. Gente, quem tem o Espírito Santo domina sobre os demônios. Os demônios tem que obedecer você quando você é cheio do Espírito Santo. E isso não tem mais sido pregado nas igrejas. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Não entender a sua autoridade. Não entender o seu poder. Eu tô falando com algum crente aqui hoje cheio do Espírito Santo faz um barulho de santo no seu lugar agora em nome do seu Jesus. Porque é outra coisa que Deus está ressuscitando em nós. Nós temos que voltar a descobrir o poder que a igreja tem na terra. não tinha que a igreja descobrir isso. Não tem exército que derrote. Não tem exército. Pode vir o exército de todos os países do mundo contra a igreja. Mas quando a gente descobrir o poder do Espírito Santo redescobrir na verdade a gente decola. O arraigamento vem. As nações são salvas. Jesus morre. É... Gente... Isso tem arte de tanto no meu coração. A Espírito Santo tem falado tanto comigo sobre redescobrir algo que pra nós está apenas num livro. Mas eu creio que a Espírito Santo sabe que isso aqui não é apenas um livro. Sabe que isso aqui é a palavra de Deus. O que está escrito aqui é vida. O que está escrito aqui é vivo. E... O quinto tópico é a humilde. A humildade. Humildade, digo, em seu coração, digo, em não se vangloria. Eu vou dizer... Porque há entre nós também tem dois extremos. O crente que se esconde. Que quer esconder que é crente. Mesmo tendo sido baseado com o Espírito Santo ele quer se esconder porque ele tem medo da rejeição. Tem medo de ser ridicularizado. Tem medo de rir dele. Mas tem outro crente que é o crente fariseu. Eu vou dizer aqui. Máquenos 12, 38 diz o seguinte. Sobre os mestres da lei. Ele dizia ao povo cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá usando capas cumpridas e gostam de ser cumprimentadas com respeito nas praças. Em algumas traduções eles dizem que eles gostam de aumentar o tamanho das suas franjas. Quando você vai a Israel você vê que um judeu usa um manto por baixo do terno que saem umas cordas que são as franjas. As franjas da lei que é um mandamento bíblico lá de Levítico que eles deviam andar com cordas amarradas em volta da cintura. Os fariseus também usavam também os filactérios que para quem não sabe é um mandamento bíblico que manda eles amarrarem cordas com seus braços com os vizinhos da lei e duas caixinhas e uma na testa. Eu estou aqui. E os fariseus adoravam isso. Eles adoravam parecer santos. Eles adoravam orar em público nas ruas. Não dá conta da manifestação pública de fé, mas eles oravam com o coração. Olha, todos estão vendo como eu sou santo. Eu estou orando aqui rasgando minhas vestes, me joelhando na rua e todos estão vendo como eu sou santo. Como eu sou santo. falando assim, sou muito santo, cara. E eles faziam isso, mas o coração deles não estava em Deus. Estava em serem reconhecidos. Eles adoravam os lugares de honra nas sinagogas. Adoravam ser aplaudidos, ser famosos, ser bem-vizidos pelas pessoas. Sabe? E tem um crente que quando é batizado com o Espírito Santo ele se gaba. Ele se julga mais santo que os outros. Desce desse teu pedestal, filho, porque o Espírito Santo te encheu para você salvar as pessoas, não para você ficar se gabando. Não para você querer o púlpito, eu vou subir no púlpito. Aí Deus fala, te encheu e Deus fala que não é para você pegar no púlpito. Vai desistir? Você não precisa do púlpito se você tem o mundo lá fora. Aplode o nome do Senhor pelo amor de Deus. Você não precisa de um púlpito se Deus te deu um mundo inteiro, se Deus te deu outra escola, se Deus te deu outra faculdade. Você não precisa. Entende? E esse Espírito de orgulho é outro Espírito que quer pegar os crentes de orgulho no mau sentido. O que eu digo? O orgulho de se achar mais santo que os outros. Ninguém é mais santo que ninguém. Nem eu, só porque eu estou nesse púlpito. Eu sou mais santo que você. Eu sou apenas um crente que está falando para outros crentes. Algo que Deus colocou no meu coração. Vocês também podem, se vocês buscarem. Não é exclusivo o meu. Até porque não vivemos no sacerdócio nevítico, que somente os nevitas podiam. Agora, todo aquele que crê no Senhor Jesus pode. E, a humildade é o segredo de tudo. Você saber o seu lugar. Saber que tudo tem que ser o tempo. Saber que não é porque você é batizado com o Espírito Santo que você deixou de ser humano, que você agora é um anjo. Sacou? Não, você ainda é um ser humano. E o último tópico. Ele odeia o mal. Nós precisamos voltar a odiar o que Deus odeia. O problema é que... Eu já preguei isso antes aqui na igreja. A igreja, infelizmente, eu digo de uma certa forma, vou usar uma linguagem diferente aqui. Fez um pacto de paz com o inferno. Isso não existe. A vida cristã... Eu repito aqui de novo. Eu falo isso sempre, mas eu vou continuar repetindo até que todos entendam. Amém? A vida cristã é uma guerra. Literalmente, é uma guerra. E nós temos um exército inimigo que é o inferno. Estamos do lado de Deus nessa guerra. Eu espero que todos aqui estejam do lado de Deus nessa guerra. Amém? Glória a Deus. Mas, o problema é que a igreja tem que abrir as portas para coisas que Deus abomina. Eu não estou dizendo que são pecados na área sexual, não. A mentira é uma delas. A pessoa é subida e mentindo no altar. Esse povo não tem medo? Um dos princípios que eu até esqueci de colocar que eu ia colocar. Temor de Deus. Quando você vai e o que é temor? Temor não é medo. Fica tranquilo. Eu falei medo, mas eu queria dizer temor. Me desculpa. É... Confusão. O temor não é medo de Deus. Tá? Não é medo de ser fulminado, não é medo de ser apedrejado. O temor é respeito à figura santa que Deus é. E há pessoas que estão subindo nos altares e perderam o temor. Perderam o temor. E não é porque elas vão morrer, não. Não é porque elas vão subir no altar e cair mortas. Não é isso que eu estou dizendo, não. É. O que acontece? Mas não é para assustar vocês, não. Eu não venho de fazer um discurso macabro dessas coisas como você vai frio em terra, como você vai morrer. Mas tem que ter um temor. porque Deus, além de ser o Pai, Ele também é fogo consumidor. Respeitem a Ele. A gente tem levado a intimidade com Deus para um outro lado, para um lado de desrespeito. Paramos de sacralizar o que é sagrado. Gente, esse local, a igreja é sagrada. A igreja é santa. Não estou dizendo só a madeira, o gesso. Porque isso aqui não é santo. Essa parede não é santo. Esse chão aqui só é santo porque nós estamos aqui. O que santifica esse local é quando a igreja se reúne. Sem a gente aqui é só um templo. Mas quando a gente chega, crente cheio do Espírito Santo, esse lugar é santificado pela presença de Deus. Então, uma coisa que eu quero falar, uma coisa que até mesmo com os nazarens eu não estou querendo ensinar para vocês. Respeitem esse lugar, tá? Estou falando no amor com vocês. Respeitem esse lugar aqui. Esse lugar é santo. Respeitem a Deus porque Ele é santo. Tenham temor, não é medo. Você pode falar com Deus? Pode. Deus não é uma figura distante de você. Deus não está, não é apenas você que está lá em cima longe de você. Deus é pessoal. Você pode falar com Ele a hora que você quiser, mas mantém respeito porque Ele é fã com o consumidor. E, como eu disse, o crente é do Espírito Santo, ele odeia o mal. O que é onde é o mal? Você odeia aquilo que Deus odeia. Bote isso na sua cabeça. Se Deus quiser provar algo, você também. Porque você está do lado dele. e o que me dói o coração é saber que a igreja tem feito um pacto de paz com o inferno. E o que é isso lá? A gente enche nossa igreja com sangue, com entretenimento e deixa o pecado entrar. Cara, isso é inaceitável. E é uma das coisas que Deus quer restaurar na igreja. O temor e o zelo pela palavra de Deus. através do Espírito Santo. E eu creio que hoje, jovens, vão sair daqui batizados com o Espírito Santo e tendo isso em mente. Porque o temor não é medo, mas é respeito. E eu creio que está chegando um tempo em que tudo que é mentira vai sair à tona. Uma vez eu preguei uma palavra e eu vou contar que é como eu testemunho para vocês. Há muito tempo, em 2018, eu tinha uns 14, 15 anos por aí. E eu preguei aqui na igreja uma palavra sobre eu falei que as máscaras iam começar a cair. Vocês viram que em 2020 muitas máscaras caíram. Não estou dizendo que foi por palavras minhas, não fui eu apenas falando sobre isso. Tinha vários profetas de Deus falando sobre isso. E cara, o tempo da mentira está acabando. O diabo está furioso porque o tempo dele, Deus está batendo relógio assim. Falta pouco, hein? E o diabo está furioso querendo enganar os crentes, querendo enganar a igreja, querendo enganar vocês jovens porque eles sabem que Jesus está voltando e o tempo dele está acabando. Quantos creem na volta de Jesus aqui? Glória a Deus. Quantos têm essa esperança aqui hoje? A esperança que nos mantém vivos, que nos mantém de pé. Glória a Deus. É essa esperança que me faz estar aqui hoje, nesse altar, nesse porto. Obrigado. não vi. Não vi. Muito melhor. Mas enfim. E as máscaras vão começar a cair. Eu creio que Deus está tirando do nosso meio aqueles que querem nos enganar. Está tirando dos nossos altários aqueles que têm mentido para você, para mim, para todos nós. Eu creio que é um tempo de limpeza na igreja. que o Espírito Santo não é justiça. É nesse Espírito Santo que eu creio. É um tempo de limpeza. E eu creio que Deus está fazendo isso porque nos ama. Porque ele dizia para o nosso bem-estar. E o tempo da mentira está acabando. Eu volto a dizer isso aqui. Isso é motivo para vocês ficarem alegres. Não com medo. Porque só tem que estar com medo quem está fazendo o que é mal. Quem está enganando a igreja. Esses têm que ficar com medo. Com muito medo. Porque não estão porque não estão fazendo mal a gente. Não estão mentindo para a gente. Estão mentindo para o Espírito Santo. Quando sobe no altar e falam mentiras. Eles estão mentindo para Deus. Quantos aqui lembram da história de Annalise e Safira? Eu não entro nesse tópico. Mas o Espírito Santo está mandando. Eu estou lendo pelo que é. Annalise e Safira para quem não conhece a história de Annalise e Safira eles mentiram para o Espírito Santo. Mentiram. Eles falaram que estavam dando tudo o que tinham mas não estavam na verdade. Tinham algo guardado. E no problema deles não foi ter guardado uma parte. Não foi isso. O problema deles foi ter mentido. Porque se eles tivessem sido honestos eu guardei uma parte. Beleza. Você falou a verdade. E a Bíblia fala quem fala a verdade não merece castigo. Quem fala a verdade não merece ser punido. Quem confessa não merece nenhum castigo. Mas eles mentiram. E Pedro falou para eles vocês não mentiram para mim. vocês não mentiram para a igreja vocês mentiram para o Espírito Santo. E vocês sabem o que aconteceu com Annalise e Safira. Não é para ficar com medo não. Tá? Mas eu tenho que pregar a verdade aqui. O Espírito Santo é a verdade. Amém? Amém. E eu creio que hoje vocês vão sair com uma visão diferente. Com uma visão avivada. entendendo o Deus que vocês servem. Eu vou falar uma coisa para vocês. Está levantando nessa época uma onda de ódio a nós cristãos. Está levantando. Eu faço isso sem nenhum... Eu falo isso sem nenhum pesar. Está acontecendo. Está levantando uma onda de ódio contra nós cristãos. Eu falo isso para que a igreja fique em alerta. Porque a cada dia a mais você vê como essa mensagem falando contra a igreja. Falando contra os crentes. Falando... Já vi protestos aí de alguns movimentos políticos que eu não vou citar o nome porque eu não estou aqui para falar disso. Falando que tem que entrar e invadir as igrejas. E, cara, está chegando esse tempo. Acabou a luz aí, vai? Cué, está dando para ver ninguém aqui? Valeu, agora está melhor. E está chegando esse tempo. Mas eu quero dar uma palavra de encorajamento para vocês. Não se envergonhem de quem vocês são. Não tenham vergonha de dizer que são crentes. Porque isso não é vergonha para vocês. O Evangelho é poder de Deus. Não é motivo para vergonha. Não é motivo para esconder. Se você é crente... E eu vou dizer uma coisa que nós, no Ministério das Areias, nos falamos muito. Você não está sozinho. Há mais de nós lá fora. Você que talvez esteja passando por alguma perseguição na escola por ser crente ou já foi zoada, fica tranquilo que você não é o único. Tem vários irmãos seus passando pela mesma coisa. E coisas ainda piores. Lá no Leite Médio, agora mesmo. Eu vi alguns vídeos de um missionário que está no Paquistão agora. A coisa lá não está fácil. Os crentes estão sendo mortos, estuprados, sequestrados. Garotos tipo, da idade da minha irmã, estão sendo obrigados a casarem com homens. Da idade do meu avô. Estudo isso com reação crente. Engraçado, eles não desistem por nada. E a gente desiste por tão pouco. não vão na igreja porque está chovendo. Tem jogo hoje. Não vão na igreja. Meu Deus. Enquanto isso, enquanto isso, crentes do Oriente Médio que podem ser decapitados por irem à igreja estão indo. Isso é vergonhoso. Após o aplaudimento do Senhor, porque para eles já falam de pé. Tendo que esconder a vida debaixo do braço, quando passam por uma delícia lá talvez, tendo que esconder a bíblia na bolsa e ainda estão indo podendo morrer a qualquer momento. E a gente desiste por qualquer coisinha. Paulo não desistiria. Paulo ia pregar nos lugares sabendo que o Império Romano queria a cabeça dele a todo custo. Eu creio que Deus vai dar para vocês o espírito de coragem para os tempos que virão. Eu sei que não é fácil. E quando a gente fala de perseguição, dá medo mesmo. Dá medo. Quem não tem medo? Aí entra a parte da sua humanidade. O medo não existe. Mas a coragem não é não ter medo. A coragem é você continuar mesmo com medo. Eu vou para a igreja. Eles estão lá agora. Eles estão com medo. Os nossos irmãos não iam de mais. Claro que estão com medo. Estão apavorados. Mas estão não. Eu vou com medo. Mas vou para a igreja. Existe uma história de uma mulher. Nossa, tem medo dessa história. Eu ia contar no último momento que eu esqueci, cara. Vou contar para vocês. Uma mulher nos Estados Unidos. Isso foi nos Estados Unidos. Não é bem tão longe da gente. Foi muito tempo atrás. Ela tinha um marido que ela era alcoólatra. Eu não lembro. Acho que foi um empregador que foi um famoso chamado Jimmy Swaggart. com toda essa história. Eu ouvi na obrigação dele a cheirada. O marido dela chegou em casa alcoolizado, chegou em casa bêbado e ela estava se arrumando para ir para o culto. Na época de grande a Flamengo, ela estava se arrumando para ir para o culto. Aí ele apontou, ele pegou um revólver, chegou bêbado em casa, começou a insultar a mulher dele. Ele pegou um revólver na sua gaveta, apontou para ela e falou você não vai para o culto hoje. Ela falou vou sim. Ele falou eu rasgo toda a sua roupa. e ela falou eu me enrolo no lençol. Ele falou eu bato em você. E ela fala para ele pode bater o quanto você quiser mas se eu tiver um pouco de força eu vou me arrastando pelo chão mas eu vou para a igreja. Ele falou eu estouro a sua cabeça. Ela falou se você me matar eu vou para o céu. Se não matar eu vou para a igreja. Aplausos no nome do Senhor. Porque é esse o evangelho que eu aprendi. O evangelho que não desiste para fazer a igreja. O evangelho dos apóstolos que não desistiam é mesmo sabendo que eles podiam ser cortos a qualquer momento. E foram. E tem gente falando que isso é mentira. Eles não morreriam por uma mentira. Eu não morreria por uma mentira. Eu afirmo a vocês tudo o que está escrito nesse livro é verdade. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo inteiro. E eu creio que Deus vai nos dar força para resistir os tempos ruins que vão vir. Porque eu quero dizer a tendência não é melhorar até Jesus voltar. Eu tenho que ser honesto com vocês. Nós temos ouvido muitas palavras de vitória. Eu creio na vitória da igreja. Eu também não sou um pregador pessimista. Mas temos ouvido tantas palavras sobre vitória, prosperidade, não sei o quê. Mas estamos ficando alheios ao que está acontecendo de fato. Porque os tempos que vão vir são difíceis. E a igreja tem que começar a se preparar. Entende? Vão vir tempos difíceis, tempos de calamidade, tempos de perseguição, tempos de confusão. Vão vir. Mas se a igreja estiver agarrada ao Espírito Santo e crendo no final, que é um final glorioso para nós, e terrível para o diabo e para os seguidores dele, a gente vai passar por isso. Vamos passar. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, adolescentes e jovens. Não tenha vergonha, porque há mais de vocês por aí. Lembrem, o que eu sempre falo aqui, a igreja é uma família. E alguns anos pelo menos era para ser. Mas aqui vai ser. Todos vocês são nazarelos. Todos vocês carregam o mesmo sangue de Jesus. Todos vocês carregam a mesma mensagem e o mesmo espírito no coração de vocês. Todos vocês vão passar por as mesmas coisas, que eles vão passar juntos. Porque o Espírito Santo, ele também traz uma coisa que eu ia falar aqui, união. O Espírito Santo é o que mantém a igreja unida. É a cola que mantém a igreja unida. Sacou? O Espírito Santo é o que vai nos manter em constante irmandade. Porque eu não creio em uma igreja dividida, em uma igreja que briga entre si. Você não vê em nenhum momento na Bíblia um demônio brigando com outro demônio. No inferno, eles são unidos. Nós temos que ser mais ainda. O que fazem com o seu irmão que está do seu lado, fizeram com você. Sabe? Eu não estou falando que eu estou brigando com a mensagem de vingança, porque a nossa vingança está aí do céu. Deus fala na Bíblia, a vingança me pertence. Portanto, a gente não se vibra. A gente atura com paciência, porque a vingança vai vir no final. Vai em Apocalipse. Quando Jesus vier sobre as nuvens. E todos os que fizeram a maior igreja vão ver ele. A justiça vai ser feita. E eu quero deixar uma mensagem para todos aqueles que estão perseguindo a igreja agora. Vou olhar para a câmera para falar isso. Não temos medo de vocês. A gente ama vocês. Mesmo perseguindo a gente. E a gente está orando pela vida de vocês. Para que vocês tenham um encontro com Cristo. Agora onde vocês estão. Mas eu continuo dizendo nós não temos medo das ameaças de vocês. Porque a igreja vai continuar de pé. A igreja não vai desistir. A verdadeira igreja não vai desistir. A igreja água com açúcar, fake, vai desistir com um espiro. Mas a igreja de verdade vai continuar de pé. Pode bater na gente. Pode cuspir na gente. podem tentar fechar essas igrejas. Mas nós vamos continuar de pé. Porque temos do nosso lado o Espírito Santo. Aplausos do nome do Senhor. Temos do nosso lado o Espírito Santo. Glórias a Deus. Aleluia a Deus. O Espírito Santo. Reixe esse lugar agora. Te peço perdão por todos os tempos que nós ignoramos a tua palavra. Por todo esse tempo que a igreja viveu num delírio achando que estava tudo bem. Mas agora nós ouvimos a tua palavra e ouvimos o teu chamado. Vamos ficar de pé agora, gente. Chega o final da nossa filha, André. É um novo tempo na vida de vocês hoje. Hoje vocês serão... Quem não foi batizado com o Espírito Santo vai ser. E quem está precisando voltar, precisando ser cheio de novo, vai ser de novo.